Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou te ensinar a fazer dois arranjos maravilhosos. Gente, eu fui numa loja e um desses arranjos que eu vi por lá custava 200 reais. E eu consegui reproduzir, modéstia à parte, gostei muito mais do meu e não gastei nada. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e bora lá pra decoração. Bem pessoal, eu não tenho muitas peças pra Páscoa, talvez esse ano eu invista em mais alguma coisa. Mas aqui estão as peças que eu tenho. Tá faltando só um coelhinho porque ele é branquinho de pelúcia, então tá lavando. Mesmo guardado ele acaba sujando. E eu tenho aqui esse coelhão que eu acho ele muito fofo, já tem muito tempo que eu tenho ele. Essa cenourinha aqui ficava agarradinha no bracinho dele, mas acabou soltando. Eu tenho essas cenouras de EVA, queria ter algumas mais assim de pelúcia ou de tecido. Sei que é fácil fazer, mas eu não tenho muitas essas habilidades, gente. Aqui eu tenho um joguinho de chá que eu comprei de segunda mão da Helena, uma querida que eu conheci aqui no YouTube. Também sigo no Instagram. Então são essas xicrinhas com coelhinhos. Eu sou apaixonada pela estampa dos pires. Olha só, gente, que coisa mais fofa. E eu uso eles, nem sempre assim, né, o pires com a xícara. Às vezes eu uso o pires sem a xícara, só mesmo pra aparecer a decoração. E eu também tenho dois pratinhos assim, ó. No tamanho de pratinho de pão, não é nem o pratinho de sobremesa. Tá um pouquinho empoeirado, mas é uma família de coelhinhos. E ainda bem que é o parzinho, né, eu consigo fazer uma mesa pra dois. Eu também tenho esse ovo aqui, ó, que é uma casquinha de ovo. E eu quero pintar essa casquinha de ovo toda de branca e deixar só a coelhinha colorida, porque eu não tenho muitas coisas no cor-de-rosa. Então acaba não combinando com o que eu já tenho. Mas a coelhinha é muito fofa. E eu tenho esses dois coelhos aqui, que eu tenho o maior xodó por eles. Eu me arrependo de não ter comprado três na época, porque aí ficaria representando, né, a minha família. Olha só que amor. Eles são mais realistas, né? Tem mais essa carinha de coelhinho de verdade. E eu gosto muito deles. E aqui vocês viram que eu estou com a minha guirlanda. Essa base que eu uso pra várias decorações. Eu já usei ela no Natal, já usei na primavera. Eu enchi ela de rosas vermelhas, umas rosas permanentes que eu tenho. E agora estamos aqui de novo com ela crua, só com os galhinhos verdes. E aqui, gente, é uma dentro da outra. Vejam só, eu mesmo que fiz essa guirlanda, eu colhi o cipó, eu enrolei, fiz aqui a amarração de uma dentro da outra. E eu separei aqui também, essa coelhinha aqui, estou precisando lavar. Eu separei também esses galhos aqui, ó, de eucalipto permanente. Eles são de silicone. E vocês se lembram que eu usei ele no topo da minha árvore de Natal? Pois é, eu gosto muito dessas peças que a gente pode usar de várias formas. E dessa vez eu vou montar a minha guirlanda usando esses galhos de eucalipto, o meu coelhão e as cenourinhas de EVA. Eu vou utilizar essa fita aqui, ó, essa cordinha, que ela é branca meio transparente. Então eu acho que vai ficar bem escondidinho pra gente conseguir amarrar as peças aqui na guirlanda. Amarrei o coelhinho pelas orelhas na guirlanda do meio, então é como se ele estivesse num balanço, gente. Olha só que coisa mais fofa! Ah, não, tô muito encantada. E agora nós vamos vir com os galhos de eucalipto na lateral. Como os galhos de eucalipto já são aramados, eu vou tentar enroscar o arame deles aqui no cipó. Isso é bem mais tranquilo, né, gente, do que ter que ficar amarrando. Porém, eu acho que pra eu ficar com eles na posição exata que eu quero, eu vou precisar, sim, amarrar alguns dos galhinhos na guirlanda. Consegui prender o primeiro galho, fiz daquela forma que eu falei pra vocês, usei a pontinha do arame, mas também precisei amarrar ali na lateral. E aí as folhas ficaram bem presas e ainda assim com um movimento bem orgânico aqui ao redor da guirlanda. Então vamos pro outro galho de eucalipto agora. Já coloquei também um pedaço bem comprido de fitinha pra gente pendurar na porta. Prontinho, todas as amarrações ficaram aqui pra trás, depois eu volto cortando, né, fazendo o acabamento. E as folhagens ficaram assim, gente. Já já eu ajeito melhor o coelhinho porque tava de cabeça pra baixo. Eu gostei tanto do movimento aqui das folhagens ao redor da guirlanda. Ficou bem orgânico, parecendo que as plantas nasceram mesmo aqui ao redor da guirlanda. Agora que já colocamos todos os galhos, o coelho, tá tudo bem amarradinho e firme, nós vamos adicionar o detalhe das cenourinhas de EVA e principalmente pra esconder alguns acabamentos. Vejam só, a ponta aqui do galho não é muito bonita, então eu posso colocar uma cenourinha aqui em cima pra disfarçar e vou distribuir as outras aqui em meio ao eucalipto. E o próprio eucalipto acaba segurando, né, as cenourinhas. Mas eu vou deixar tudo bem preso e volto pra mostrar pra vocês. Esse foi o resultado final. Pessoal, eu não gastei nada e eu já vi guirlandas menos bonita do que essas, custando até 200 reais nas lojas de decoração. Então, a gente precisa aproveitar o que a gente tem. Agora, bora pendurar ela lá na porta. Na própria grade da porta, eu consegui amarrar a guirlanda. Ficou tão bonito. A vizinha já passou aqui na porta e elogiou a minha decoração. Então, eu espero ter inspirado vocês. Usem o que vocês têm em casa, a criatividade e bora decorar pra Páscoa. Como eu falei pra vocês, eu não tenho muitas peças pra Páscoa. Então, eu preciso acrescentar algumas coisas às minhas peças pra que elas realcem. Então, aqui eu vou usar os dois coelhinhos que eu tenho. Essa bandeja redonda. Pode ser a bandeja que você tiver, a decoração temática que você tiver. E aqui, pessoal, são galhinhos assim, ó, permanentes, que vão desmontando. Isso daqui eu já tenho há muitos anos, já usei de várias formas. Inclusive, já coloquei eles na guirlanda também. E aqui eu tenho musgo. Vocês podem ver como é baratinho, ó. R$3,00 o saquinho. E a gente vai preencher essa bandeja aqui usando esses galhinhos. Vocês podem notar que eu tenho de dois modelos diferentes aqui. Então, eu vou intercalar. Gente, nem precisa encaixar. Como eles são aramados, é só você apertar ele assim, ó, ao redor da sua bandeja. Deixa saindo um pouquinho pra fora pra ficar bem orgânico. E aí, você vai preenchendo toda a circunferência da bandeja. Fazendo como se fosse um ninho pros coelhinhos. Prontinho. Vejam só como ficou bonito. Porém, no meio aqui do processo, né? Eu tive a ideia de colocar um prato de vidro aqui embaixo. Pra que eu pudesse colocar o musgo. E ele não entrasse aqui na fibra, né? Porque depois pra limpar ficaria bem difícil. Então, bora tirar todas as folhinhas. Colocar o prato. Fazer a circunferência de folhas de novo. E aí sim, a gente vai entrar com o musgo. Prontinho. Já coloquei o prato lá no fundo. E agora a gente pode entrar com o musgo. Isso daqui, gente, eu uso em várias decorações. Eu acho que fica tão bonito. E combina muito com a Páscoa. Inclusive, eu já vi coelhinhos feitos de musgo. Ovinhos feitos de musgo. É muito fácil. É só a gente colar, né? O musgo na casca do ovo. E depois vir aparando com a tesoura. Pois bem, eu vou ajeitar o musgo aqui em cima do prato. E volto pra vocês. Mais fácil que isso é impossível, né, gente? Já coloquei aqui o musgo preenchendo todo o fundo da bandeja. E agora a gente posiciona o coelhinho. Pode ser um só. Pode deixar um dentro aqui da bandeja. E o outro encostado assim, ó. Do lado de fora. Como se ele quisesse entrar. Mas ainda não tivesse lá dentro. Pode colocar um mais na pontinha. E o outro mais pro lado de cá. Isso fica a critério de vocês. Pode ficar só um coelhinho aqui dentro também. Que eu acho que ficaria legal. Mas aqui eu vou deixar o casal. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse arranjo super simples. Que realçou as minhas peças. Se eu deixasse elas assim, avulsas. Elas não fariam tanta vista. Vocês entendem? Olha só, elas não são muito grandes. São do tamanho assim da minha mão. E com a composição toda do arranjo, elas ficam mais vistosas. E eu resolvi usar esse arranjo aqui na minha mesa de centro. Junto com as bolas rústicas que eu fiz com vocês. Vejam só como o verde deu um toque super especial. Aqui na mesa de madeira, que é bem rústica. E uma peça completa a outra. Eu espero muito que vocês tenham gostado e possam se inspirar. Porque essa decoração é muito fácil de fazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto